A história é feita por todos nós e em Carregueiros o tabuleiro tem um particular significado. É que não só de 4 em 4 anos, mas todos os anos, a festa do Divino Espírito Santo chega a esta freguesia tomarense, na qual dezenas de tabuleiros com flores naturais desfilam pelas ruas, como aconteceu recentemente no domingo de Pentecostes. Maria José Serra, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, é a minha convidada e começo já por lhe perguntar, Maria José, quantos tabuleiros vai erguer a freguesia na cidade no dia 7? Carregueiros vai este ano com 34 tabuleiros, que são feitos aqui na Junta de Freguesia, as flores são feitas por cada par que faz as suas flores e há pares também interessados em fazer o seu tabuleiro. Fizemos uns workshops e ensinamos as pessoas a fazer tabuleiros e houve pares que os fizeram. Cada um dos tabuleiros vai sair da criatividade de quem o transportou. Muito bem. Para além da festa dos tabuleiros, vamos aqui contextualizar um pouco, Carregueiros também tem a sua própria festa que acontece todos os anos. Exatamente, Carregueiros. Temos a nossa festa no domingo de Pentecostes, todos os anos, com tabuleiros, com flores naturais. Portanto, também é feito o tabuleiro e é enfeitado na véspera, como são naturais, têm guifresquinhas, não é? E isto é todos os anos no domingo de Pentecostes. São iguais aos nossos, os tubar, só que com flores artificiais. Pedia-lhe só algumas palavras relativamente à nova Mordomo, que este ano pela primeira vez é uma mulher. Acha que é um passo importante que foi dado ou é apenas uma coisa natural? É um passo importantíssimo, não é? Num mundo que é só de homens e tem sido só de homens, é um passo muito importante a ver uma mulher como Mordomo. Tem estado a fazer um trabalho excelente, não desfazendo o anterior que também o fez, mas acho que é muito importante. Carregueiros, teve a particularidade, que já sei, de ter tido vários workshops para ensinar quem transporta os tabuleiros a fazê-los. Exatamente, tivemos vários workshops, ensinamos a fazer tabuleiros e houve quem fez, houve pessoas, pares, que quiseram fazer o seu próprio tabuleiro. E fizemos isso no sentido de dar continuidade e de, quanto mais gente aprender e souber fazer as coisas, mais possibilidades nós temos de continuar com, em termos de futuro, continuar com a festa, partilhar saberes. Qual é a mensagem que a Presidente da Junta de Carregueiros quer deixar aos tomarenses? Realmente é uma altura de união e isso vê-se tanto nos tabuleiros como nas ruas, como em que o povo se une e penso que nós ficamos muito orgulhosos, tanto nas freguesias como em tomar, o povo une-se realmente e penso que esta união devia ser para tudo. E não só para a festa dos tabuleiros, mas para tudo. Para terminar, o que é que espera da festa de 2019? Eu espero que corra bem, que corra tudo bem e que as pessoas se aguentem com os tabuleiros. Mas, por agora, é só o que eu espero. Muito obrigado, Sra. Presidente. E é com 34 tabuleiros, todos feitos pelas mãos dos pares que os vão transportar no dia 7, que Carregueiros vai novamente escrever na história, desta vez da Festa Grande de 2019. A transmissão especial da Festa dos Tabuleiros na NIT e na Tomar TV é patrocinada por Talenter Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Intermarché, juntos pela Festa da 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 F